Este ano que me guiou no projeto, ficou bem legal. Aí quando veio o segundo, pô, você já viu o resultado do primeiro. Cara, aí a gente reengançou. Ficou mais fácil. Cara, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Com esse lance que teve uma época aí, de... Eu acredito que para popularizar a localização, vozes em português no Brasil, usaram uns caras que é famoso por outras coisas. Por exemplo, a Pitch no Moto Combo X. Ah, sabia que você ia falar da Pitch. Eu tive envolvimento direto com isso. Eu vou equalizar. Eu participei do projeto. É, eu vou equalizar sua cara. Sua cara, é. Calma aí, não, calma aí que eu vou lembrar o nome. A Pitch, eu vi aí, inclusive. O Roger. O Roger. Tem envolvimento com isso também. Tem história para contar disso. O Roger. Teve mais alguém? Eu lembro desses dois só, na verdade. Para jogo, cara. Eu acho que depois, quando começaram a envolver, viram o peso que isso causou com personagens grandes e meteram só em coisinha pequena. O Tiago fez alguma coisa, o Tiago Leifert. Ah, é o FIFA, né? O Tiago Leifert narrou o FIFA, só que para mim eu não curti, porque ele é narrador. Ele está zoando ali junto com o Caio. Desculpa. Eu ia falar o contrário. Você ia falar o quê? Eu ia falar que eu achei maneiro. Não, ele é apresentador de programa de esporte. Então, para quem curte a apresentação do programa de esporte dele, tirou uma onda jogando lá o FIFA, né? Só que eu sou mais um Silvio Luiz. Olho no lance. Ah, isso é o preferente. A jogar no meio do pagói a torcida do Flamengo. Então é um pouco mais raiz, entendeu? Então eu achei que não combinou porra nenhuma com ela. Mas cara, porra tadinha da Peach, cara. Esse negócio da Peach, eu fico mó na bad, assim. Ela é culpa dela. Nunca é culpa dos caras. Exato, eu sinto que é. Foi meio que... Jogaram ela numa fogueira, filha da puta. Encontrei ela duas vezes no estúdio quando ela foi gravar. É? Porque eu fiz o Raiden no Mortal Kombat, né? Ah, é? É. Que foda. Manda um Raiden aí. É... Vocês devem proteger o plano terreno. Ui, ai, não fala assim comigo. Mas esse... É, fala. Não, desculpa. Não, eu ia falar. O lance era esse. Mas eu só encontrava com ela. Eu não assistia nem nada. Tem tudo um negócio de sigilo, caralho. Mas quando eu vi, o negócio foi massacrante por parte do público, né? É, porque pegaram um personagem... É que assim, não é culpa da Peach. O lance é que o personagem... A voz dela não tinha nada a ver com o personagem. Tá ligado? Era uma baiana. Falando com... Com... Era... Tá ligado? Não tinha nada a ver com o que é esse. É o que eu te falei agora. É o que eu te falei agora. Puta, se você for lá fazer o Raiden... Se você falar como o Igor... Fudeu, pô. Ela falou como ela mesma. Fudeu. Fudeu. E os caras forçaram, criaram o texto, vou equalizar a sua cara. Mano. Nada a ver. Fazer um sucesso. Eu achei engraçado eu vou equalizar a sua cara. Eu acho que foi... Foi bizarro, né? De engraçado. Eu curto tosco, entendeu? Salve, Peach. A culpa não é sua. É só que... Não. Cara, a culpa nunca é dos Star Talents, assim, na verdade. Eu tenho uma amiga minha que ela é... Star Talent. Star Talent, ela é artista de TV e também teve que dublar um filme. E ela nunca tinha dublado um filme. Por mais que os caras sejam atores, atrizes, que não é nem o caso da Peach, nem é o caso do Luciano Wu, que nem é, né? Que aí estão mais fodidos ainda. Estão mais fodidos ainda. Porque os caras são obrigados a fazer um troço que, porra, eles não dominam de jeito nenhum. Então... Puta, o que eu estava falando? Tá.